Você precisou de gás? Lembre-se, da FL Gás temos o melhor preço e bom atendimento. Estamos localizados na estrada Iracom, em Campo Grande. É 441, né? É 240. Não, eu tenho aqui. É 441, 240. Tá falando agora, é 441, 240. Não, eu tenho aqui. Aplausos 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 Na 펜s Ezem quem? Ezem quem? Vai, 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 vai! 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! 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 Vai, 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 vai! . 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 Aqui, 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 aqui Primeirão, vai, vai Não, mas tem que ser do outro lado Isso aqui, isso aqui Não, não Tua foto É tu, tu, tu Senhor, calma Senhor, porra Fala, porra Vamos terminar aqui Já pode dar bloco pra lá e já corre Correto Porra, meu amigo Não, não resolvi Eu não entendi 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 Até agora Eu não entendi Ok, eu te agradeço aí, ó Amigo, amigo Principalmente aí Fala, com o braço, tchau Desculpe, tchau Desculpe, tchau Vamos embora, que o nosso colega tá aqui Tem duas venturas aí, né? É, ó Valeu Viu, ó Quer comer? Me filma, me filma Me filma É, ó Existe É, ó Vamos sair É É E É É É É É É É Obrigado. Obrigado. Obrigado.